Já volto aí! Tenta não morrer na minha ausência. Não se segura, senão fica fácil. Em toda garota, há uma rainha. Agora suas pistolas estão em boas mãos, Sarah. Parece ter estinir tudo de novo. Fica com o troco. Você vai precisar. Agradeça por eu ter te achado antes do seu demônio. Nascida em Shurima, criada em Noxus. Talvez eu morra em Demacia para deixar as coisas mais interessantes. Olha só! Tiro ao alvo. Com as armas! Sem remorso. Me sinto mais viva quando eu me arrisco. Como era aquela brincadeira mesmo? Ah, lembrei. O estilo nunca morre. Indari era uma ótima capitã. Ela me ensinou a atirar. Eu me ensinei a matar. Tô passando! Se você tivesse sorrido mais, eu escolhi essa vida. Ah, talvez um dia eu acabe morta. Mas até lá, seguirei incansável. O Império valoriza a força. Eu valorizo o estilo. Formamos uma bela dupla. Os ascendentes acham que são donos do meu povo. Coitados. Não diga que eu não avisei, ô da lanterna. Pelo menos não morri de tédio. Impecável. Mulheres comportadas não sobrevivem em noxos. Eu não trabalho. Eu massacro. O dinheiro compra armas. As façanhas compram reputação. Emocionante! Acho que vou fazer uma tatuagem para celebrar a ocasião. Refugiada. É desse rótulo que vem a minha força. Essas botas são muito sem graça. Precisam de uns respingos de sangue. Aproveitem quanto pode. Se acham que eu mato por fama e fortuna, é porque são idiotas. Como todos os outros. Ô velhote! Volta quanto para os demônios assumirem? Minhas prioridades são meu bando ou a minha família? A ordem muda com base em quem me tira do sério. Eu nunca perco o estilo. Hum... Por que ninguém nunca me lembra de recarregar? Acho que não precisa mais fugir do seu destino se vir. Bela tentativa! Me desafia! Tô pagando pra ver. Cuidado, pessoal! Samira voltou! Devagar? Pelo menos foi menos que ontem. Eu sou a rosa que sobreviveu ao deserto. Jackpot! Os seguidores dos ascendentes queimaram a minha casa. Então não esperem que eu siga ninguém. Não sei se eu matei um ascendente ou um bichinho de estimação. Mas tá bom. Esse é meu tipo de chuva! Ah, acho que eu não gravei o seu nome. Não brinca comigo! Você tá meio pálida, LeBlanc. Tá precisando de um solzinho, hein? Já passei por coisa pior. Pode acreditar. Viva rápido e morra jovem. Meus pais vivem me mandando pegar leve. Não faz o meu estilo. Não fui feita pra vencer. Fui feita pra conquistar. E eu nem tô olhando. Você é um peso morto. Oi. Sarah, né? Já matei muitas capitãs. Vamos ver como você se sai. Calma aí, docinho. Minhas lutas têm duas regras. Não peça permissão e não peça perdão. Não. Sinceramente, minha alma é muita areia pra sua lanterninha. Hum, você parece interessante. O perigo corre em mim. Vou te mostrar o meu pior lado. Nunca olhe pra trás. Cai fora. Acho que não. Isso exige anos de treino. Mas não pra mim. Às vezes sou heroína. Às vezes sou vila. Depende da perspectiva. Não é a primeira Leblanc que eu mato. Nem a última. E vai ser agora! Se não consegue me acompanhar, fica na sua. Não tenho tempo pra imbecis. Sempre me perguntam sobre as minhas armas. Mão direita, labareda. Mão esquerda, espinho. Nas costas, extermínio. Simples assim. Essa manopla ficaria melhor sem você, garoto. Eu não vim aqui fazer amigos. Chegou a hora de morrer! Quando eu era criança, aprendi uma coisa com a minha mamã. Pior que a morte, só a raiva de uma mãe. Prontinho. Pistolas e espadas combinam tão bem quanto arroz e açafrão. Eu sou a Bela e a Fera. Se parece uma sanguessuga e fala como uma sanguessuga, é melhor matar de uma vez. Idiota! Ah, que nojo! Pelo menos minhas botas estão mais brilhantes. Vai cortar o cabelo! É o melhor que você faz. Ai! Interrompi o seu momento? Meu tempo é precioso. Sua vida, não. Veio aqui só pra morrer? Hum? Você me pertence! Quem dita as regras aqui sou eu! Não se preocupe, Azir. Você será lembrado como o tirano que é. É! Darius, Swain. Hum! Esses nomes não me dizem nada. Eu só obedeço a mim mesma. Confuso, mas eficiente. Ah! Perdi o salto de um penhasco por essa palhaçada! Ah! Como seria bom dar um tiro bem na cara do meu passado! Virtudes? Tenho algumas. Defeitos? Outros tantos. A múmia triste! Minha mamã contava histórias suas quando eu era pequena. Ah! Eu adorava. Ah! Hora do show! Se vir, você diz que faria de tudo pelo preço certo. Mas quanto vale o destino de alguém? Eu conheço o seu tipo, Draven. É daqueles que precisam compensar a falta de alguma coisa. Não! Haha! Sempre aposte em mim! Há! Shurema não precisa de um imperador. Mais uma rodada! Aumentem as apostas! Tudo bem você não gostar de mim. Nem todos têm bom gosto. Olha aí! Uuuh! A vida é simples. Ou você se arrisca ou perde a chance. Não! Compre uma coisa legal. Por minha conta. Shurema! Não. O mundo ficará melhor sem você, Zeroth. Pode me chamar de Samira e ver se não me atrapalha. Só preciso de um olho pra acertar meu alvo. E eu tô só começando. Há! 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 Preciso dar uma olhada nisso mais vezes. Vamos agitar isso aqui! Pensa rápido! Há! 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 Finalmente um pouco de ação! Há! Ganhei! Há! Nada é mais fatal do que o comodismo. Escutem aqui, imprestáveis. A única regra dessa missão é não poupem ninguém. Pra sua sorte, a última coisa que você viu fui eu. Uns preferem o aço, outros a bala. Por que não os dois? Deixa o garoto, fica com a manopla. Bem aqui! Há! Seu próximo suspiro pode ser o último. Há! Eu cuido disso. Que tédio. Me enfrenta! Uma tartaruga falante? Há! Acho que eu já bebi demais. Pra que ser mediana se eu posso ser soberana? Há! Olha só pra você! A última pessoa que eu amei me achava muito irresponsável. azar o dela. Zerath! Seu povo destruiu meu lar! Vou acabar com a sua raça! Há! Há! Música Obrigado.